Derrubar o pé de manga pra fazer um apartamento Derrubar o pé de manga pra fazer um apartamento As mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento Derrubar o pé de manga pra fazer um apartamento As mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento Um pé de manga pede com o açúcar Pede, já pede, coco e o lindo pé de cajú Como é que pode dar um descabimento derrubar o pé de manga pra fazer um apartamento As mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento As mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento Um pé de manga pede com o açúcar Um pé de manga pede com o açúcar Um pé de jaca, um pé de corpo e um lindo pé de cajudo Como é que pode um cava sem atributo Derrubar um pé de jaca pra fazer um viado As jacas de sentimento e a jaqueta tão de luto Derrubar um pé de jaca pra fazer um viado As jacas de sentimento e a jaqueira tão de luto Derrubar um pé de jaca, um pézinho de rumã Jambeiro, tamarineiro, banana, prata, maçã Como é que pode um cava sem vergonhento Derrubar um pé de jama pra fazer um apartamento O jambeiro tão de luto e o jambe de sentimento O jambeiro tão de luto e o jambe de sentimento Derrubar um pé de jaca, um limpo e um pé de canela Sabe o de coisa mais velho e lindo, pé de alaçada Como é que pode um pé de lima carregado Um abacateiro florado que eu não posso brincar Tupi-pipá, tupi-pá, tupi-pipá Tupi-pipá, tupi-pipá Tupi-pipá, tupi-pipá Tupi-pipá, tupi-pipá Tupi-pipá, tupi-pipá Toririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr As mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento As mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento E pede nunca um pede com o poço, pede já, pede coque unido, pede caju Como é que pode um carro ser vergonhento, derrubar um pé de manga pra fazer o apartamento As mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento As mangueiras tão de luta e as mangas de sentimento Pede um ango, pede escata, pede pinha de pitão pra graviola, daquelas pinta pudim Como é que pode um carro ser atributo, derrubar um pé de jaca pra fazer o viaduto As mangas de sentimento e as mangas de sentimento e as mangas de sentimento As mangas de sentimento e as mangas de sentimento Pede um ango, pede canela, sapo de coisa mais velho, pede alaçada Como é que pode um carro ser vergonhento, derrubar um pé de jaca pra fazer o apartamento As mangas de sentimento e as mangas de sentimento O zachando de coisa mais velho, pede calma, sapo deику As mangas de sentimento e as mangas de sentimento As mangas de sentimento e as mangas de sentimento A vida é livre e as mãos de sentimento Deu para o pé de manhã para fazer um apartamento